Uma ação conjunta entre a primeira e a terceira delegacia de polícia civil aqui do município conseguiu identificar e prender um homem que era suspeito de realizar diversos furtos aqui na região central de Três Lagoas. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, ele que vai nos dar detalhes dessa identificação. O homem foi preso, Alfredo? Bom dia e seja bem-vindo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Foi preso, sim, por meio de mandado de prisão após ser identificado por imagens de circuito interno de lojas que registraram a ação criminosa desse homem de 19 anos que confessou para os policiais, para os delegados da primeira e terceira delegacia que teria praticado vários furtos a lojas na área central, arrombamentos e furto. De acordo com informações da polícia civil, o mesmo utilizava pedras e forçava as portas até quebrá-las para poder invadir durante a noite e madrugada e assim praticar furto. De acordo com os relatos, o homem de 19 anos seria usuário de torpecentes e praticava esses furtos para poder adquirir drogas, trocava os produtos em bocas de fumo por crack. Agora, na delegacia preso, a polícia espera que o mesmo dê um pouco de tranquilidade para os comerciantes de Três Lagoas e espera que mais comerciantes possam contribuir com imagens de circuito interno para que o mesmo possa ser reconhecido e assim possa ganhar corpo. O boletim de ocorrência é um inquérito que segue investigado por essas duas delegacias para poder manter esse homem atrás das grades e assim pedir que ele volte a promover novas ondas de furto como foi promovida não só por ele, mas por outros criminosos que já estão sendo investigados pela polícia civil e logo logo a polícia civil quer levar para trás das grades também para que os mesmos não voltem a praticar essa onda de crime que tivemos onde em apenas uma noite e madrugada cinco crimes foram registrados aqui em Três Lagoas e é claro que traz insegurança, traz prejuízo para os comerciantes e a polícia militar que veio fazendo aí as rondas ostensivas e a polícia civil a investigação estão agindo aí de pronto para tentar impedir que criminosos como esse continuem soltos agindo na sociedade. Israel.